Parece coisa de filme, mas a arquiraria montada é um esporte que tem crescido cada vez mais nos últimos tempos. É fácil, simples e todo mundo pode aprender. Nas últimas décadas, a arquiraria montada ganhou destaque como esporte e forma de entretenimento, cativando entusiastas de todas as idades. Mas por trás dessa arte de tirar o fôlego reside uma complexa combinação de duas habilidades distintas. Montaria e arquearia. Arquearia montada é uma arte, ela não acontece de pouco tempo para cá, é uma arte marcial, ela é muito, muito antiga. Os antepassados dependiam do arco e flecha para se alimentar, para guerrear. Então foi lá atrás, 2.500 anos atrás, que isso tudo começou. E aí, assim, cada canto do mundo fez a sua adaptação e existem aí seus materiais específicos. E aí, de anos para cá, mais recente, a arquearia montada vem como uma forma de lazer, como uma forma de trabalhar corpo e mente. A arquearia montada é um trabalho que mexe muito com motivação, com autoconhecimento. Para testar o que a Mari falou, eu me aventurei no esporte. A primeira coisa que eu tive que fazer foi colocar o equipamento de proteção. E só então comecei a arquearia. No chão. A arquearia, ela começa no chão, né? Embora seja a arquearia montada, a gente começa toda a introdução no chão para aprender manuseio do arco, conhecer as flechas, puxadas. Cada arco tem um nível de puxada, a gente tem que começar lá de baixo para dar um material mais leve, para o aluno se sentir seguro e conseguir conduzir o material de forma segura e correta. Ao longo do processo, conforme a gente vai vendo que o cavaleiro está indo bem no chão, a gente começa a colocar ele em cima do cavalo ainda sem o arco. A gente primeiro ensina os movimentos em cima do cavalo sem nada na mão. Depois a gente insere o arco na mão sem flecha. E aos poucos a gente vai introduzindo a flecha. E aí a gente começa esse trabalho mútuo. E só depois foi a hora de ir para o cavalo. E para essa parte é necessário técnica e comunicação entre cavalo e cavaleiro. A partir das possibilidades, das infinitas possibilidades que nós temos de nos relacionar com eles, eles mostram para nós como nós estamos, aquilo que estamos manifestando, o que estamos sentindo, de forma muito precisa e muito rápida. Ele dá um feedback instantâneo e verdadeiro. E assim, dedicar um tempo especialmente às atividades além da equitação, além da montaria, é muito importante para a gente desenvolver um relacionamento de fato afetuoso e verdadeiro com o nosso cavalo. Então aprender a fazer o manejo, aprender sobre os equipamentos, como conduzir, como se apresentar para o cavalo da forma correta, para que serve cada coisa, como o cavalo se alimenta. Qual a história do relacionamento entre pessoas e cavalos, por que eu estou vestido desse jeito, por que eu estou montado nessa cela, qual que são as funções de cada um desses equipamentos. Tudo isso vai proporcionar para nós e para o nosso cavalo um desenvolvimento e uma melhora na qualidade de vida da gente. A montaria, assim como a arquearia montada, não exige muito. Somente muita dedicação e vontade de aprender. Não é difícil, mas exige prática, treino. Então você vai melhorando a cada disparo que você dá. Tipo eu, eu treino em casa, então eu coloco um alvo lá e eu treino sempre, porque é sempre bom treinar no chão antes de ir para o cavalo. Então você treina agilidade no chão, você treina disparo rápido, você treina um pouco da mira tem que ter. E é muito bom quando você dispara em cima do cavalo, principalmente no galope, é a sensação tipo incrível. E quando você acerta o alvo é muito mais legal. Mas também errar é bom para aprender. A arquearia montada tem ajudado as pessoas a superar seus limites. E às vezes encontrando uma paixão no esporte. Eu conhecia, na verdade, a arquearia montada, mas eu sempre, desde criança, eu amava cavalo. E aí eu tinha parado um tempo e depois que eu conheci uma amiga da minha mãe, a gente foi conhecendo e descobriu uma arquearia montada. E a gente sabia que tinha aqui e aqui era o lugar perto de casa. E a gente falou, ó, vamos lá conhecer. E aí a primeira vez que eu vi eu já sabia que era esse esporte que eu queria fazer. Muita gente olha, assiste ou vê fotos e fala, meu, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas não dá o primeiro passo para ver o quanto é possível, porque é só querer. Não existe regra, não existe limitação, existe vontade de fazer. É para todo mundo, eu arrisco dizer.